E antes de falarmos do Xbox Series S rodando a 120 FPS e o Xbox One X rodando a 30 e 60 FPS o mesmo jogo, precisamos primeiro identificar para que cada um deles foi projetado. Já de início, você precisa saber que o Xbox Series S não foi projetado para resoluções em 4K. Já o Xbox One X, sim. E é aí que a sua pergunta é respondida. Por isso que o Xbox One X tem 6 Teraflops e o Xbox Series S apenas 4 Teraflops, que já é o suficiente para resolução Full HD e Quad HD. O Series S é um console voltado para altas taxas de FPS. Como você pode ver, ele atinge até 120 FPS, coisa que o Xbox One X não atinge. Ele chega no máximo até 60 FPS e na resolução 4K, geralmente ele vai rodar a 30 FPS. Já na ficha técnica dos consoles, podemos ver o Xbox Series S com um processador de 8 núcleos e 16 threads rodando a 3.4 GHz. Já o Xbox One X possui um processador de 8 núcleos apenas rodando a 2.3 GHz. Já no processador gráfico, o Xbox Series S conta com uma GPU RDNA 2 de 4 Teraflops, enquanto o Xbox One X possui uma GPU com 6 Teraflops, justamente porque o Xbox One X atinge a resolução 4K. O Xbox Series S conta com 10 GB de memória GDDR6. Já o Xbox One X conta com 12 GB de memória GDDR5, justamente também porque ele atinge a resolução 4K. Então ele precisa de mais memória de vídeo. Em armazenamento, o Xbox Series S conta com um SSD personalizado de 512 GB. Já o Xbox One X conta com um HD de 1 Tera. Então, antes de falar que o Xbox Series S é melhor do que o Xbox One X ou o Xbox One X é melhor do que o Series S, você precisa saber para que cada um desses consoles foi projetado. E entender que toda nova tecnologia colocada nos novos consoles da nova geração irão trazer um ganho maior de performance e desempenho. Então, antes de falar que 6 Teraflops é mais do que 4 Teraflops, na matemática sim, mas aqui não. Porque cada console foi projetado para exercer funções diferentes. Então se o Xbox Series S não vai atingir resoluções em 4K, não há necessidade de ter mais de 10 GB de memória GDDR6, e sim, os 4 Teraflops serão suficientes para a resolução Full HD e Quad HD. Então, entre esses dois consoles, a escolha é sua. Você prefere rodar em 4K a 30 fps ou em Full HD a 120 fps? A escolha é sua, você decide qual o melhor console para você. Então deixa teu like nesse vídeo, comenta, se é novo no canal se inscreve e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho